E aí galera, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo, vamos ver aí que agora a imagem deve aparecer melhor para vocês, tá? Eu vou fazer um aqui, que nem a aula de hoje, de função. Função do segundo grau, tá? Toda função do segundo grau é desse tipo. Ok? Se a formar o que zero, galera, sua função, se a formar o que zero é crescente, o seu gráfico é crescente. Esse ponto aqui é o ponto C, esse aqui é o Y, esse é o X, esses dois pontinhos aqui são as suas raízes. Quando você é zero, transforma a função em uma equação. Então, isso aqui, se a formar o que zero, ok? Beleza? E se a for menor que zero, pessoal, a for menor que zero, a função é decrescente, o gráfico fica assim, ó pessoal. Esse ponto aqui é o C, esse aqui são as raízes, beleza? Beleza? Então vamos fazer dois exemplos, uma de cada uma para a gente ver como é que fica. Então aquilo ali é uma função, né? Pra gente achar as raízes, temos que zerar a F de X igual a zero para achar as raízes, que é chamado zero da função. Então nós temos que X ao quadrado menos 10X mais 16 é igual a zero. E aí você já deve ter estudado isso aqui, ó. O nosso A é o nosso A é o que está na frente, ó. Está na frente de X ao quadrado. Então, A é igual a 1. O B, menos 10. O C é 16. Então vamos jogar aqui, galera. B, menos 10 ao quadrado. Cuidado, tá? Joga dentro do parênteses, porque o B é menos 10. menos 4, que multiplicar aqui é 1. Multiplica C, que é 16. Então isso aqui vai ficar menos 10 ao quadrado, todo negativo, dentro do parênteses elevado nos pontos de parê, é positivo. 4 vezes 6, 24, isso aqui vai dar 64. 100 menos 64, 36. O legal, bonitinho. A outra parte é essa daqui, ó. Menos, outra pegadinha. O pessoal bota só menos 10. Professor, mas o B não é menos 10? Cuidado. Você tem o menos da fórmula. Você tem o menos da fórmula. E você tem o termo B, que é menos 10. Então isso aqui fica menos, menos 10, mais ou menos, raiz de 36 sobre 2, que multiplica A, que é 1. Então fica, x é, sinais iguais na multiplicação é positivo. 10 mais ou menos, raiz de 36 é 6. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Então x é igual, x1, 10 menos 6 sobre 2, 4 sobre 2. Beleza, pessoal? E o meu x2 vai ser 16 sobre 2, que é igual a 8. Então eu tenho duas raizes, porque a função é do segundo grau. Agora vamos demonstrar o gráfico dessa função. Vamos aqui demonstrar o gráfico dessa função. Deixa eu pegar para ver aqui, para a gente achar. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Então o nosso gráfico, pessoal, vai ficar assim. Y, x. Esse aqui é o f de x, é a mesma coisa que a imagem. Aí, nosso ar crescente, nossa função. O nosso termo independente é o 16. Então o que que acontece? Ela vai ser... Deixa eu acertar mais o gráfico. Um pouquinho torto. Vamos acertar, né? Y e x. Ele é crescente, então a concavidade dele é para cima. Vai passando 16, 1, 2. Então, esse termo aqui é o 16. Esse aqui é a tua raiz x, 1. Esse outro aqui é a tua outra raiz, 8. Pessoal, às vezes ele pede para você calcular o ponto de mínimo. O ponto de mínimo, que a gente chama aqui de x do vértice, e aqui y do vértice. Ok? Para calcular x do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Aí a gente vai achar... x do vértice, menos b, menos o b menos 10. E 2 que multiplica a. 2 sinais iguais é positivo. 10 por 2, 5. O y do vértice, menos delta. Nosso delta deu 36. 36, dividido por 4, que multiplica a. Nosso a é 1. Então, menos 36 sobre 4, que é menos 9. Então, esses valores aqui, pessoal, isso quer dizer que, nesse ponto aqui, vai ser no y menos 9, e no x do vértice, vai ser 5. Outro jeito de você achar também é fazer um... Cadê? Minus 10, viu? Minus b. B é 10. Outro jeito de você achar é fazer o estilo vértice. Se você tiver as duas raízes, você soma e divide por 2. Uma média aritmética, o estilo vértice. Tá bom? Um abraço aí. Essa foi uma das primeiras aulas nossas. Vamos ver como é que foi essa imagem. Um abraço. Vamos ver como é que foi essa imagem. Vamos ver como é que foi essa imagem.